A CIDADE NO BRASIL Tô indo! Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você tava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses. Fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 já tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr então. Peraí, tô falando sério? Percebi os malditos papéis hoje do banheiro. Fui selecionada pra trabalhar lado de lado. Atenção. Os cidadãos devem portar a sua identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A cena da comida ainda não há um menino. Ele está em falta de água. Ei, chama de chão! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pode passar. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma falda. Para ver o amigo. Certo. Podem passar. Vem daqui! Vai! Fecha logo! Vai, garoto! Vem eles, porra! Imediatamente. Atenção! Opo de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? O caminho! Amém! Atenção! om Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Por fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. Marlene. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Júlio, me ajuda aqui com isso. Júlio, me ajuda aqui com isso. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Acheibor. Não tem uma tumulação. Não faça os tiros valerem a pena. Isso aí Texas, dá um empurrão. Tá pronto? Sim, sim, olha. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não veio aqui. Parece que é bom. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Primeiro as damas. Então, amor, você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acho que o Robertinho já está com as armas? Pelo bem dele. Melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição. Teoricamente. Espera. Esporos. Onde é que estão vindo essas coisas? O lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajuda, hein? Não vai ser quebrou. Não. Não deixe de tomar. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vem para cá. Vamos. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, em dinheiro, onde você está hoje? Fiquei sabendo... Agora não, Terry. Vamos. Não, não, não. Agora não. Está me ouvindo? Tocou, comprou. Acaba com o filho da puta. 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 Merda. Por Deus. Melhor se defender. Onde acha que você está? Entende, porra. Maletita, você está sendo porra. Azul. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Não, não. 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 Ali. Procure o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o Kais. Está lá agora. Agora é ferroa. Deixa a gente passar. E vocês têm amor à vida. Vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadir. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Está pronto? Vou matar vocês! Eu cubro você. Aponta para eles. Você está morto, imbecil! Um capatório. Um. Ah! Uh. O que é isso? Muito bem, Texas. Você também. Como conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com ele. Não vamos por aqui. Ei, dá um empurrão. Vamos. Dá a sua mão. Muito bem. Tudo bem. Vamos. 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 Onde está esse cara? Vamos. 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 Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. Vamos. 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 Os vagalumes. Os vagalumes. Eu devia. Os vagalumes. O quê? Olha. Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Vamos. Vamos. Vamos.